De todas as empresas do mundo dos games que a gente tem por aí, a maioria é toda sacana e só quer saber de uma coisa, que é pegar o seu dinheiro, fazer vender mais jogos independente da qualidade, independente se tá bom ou ruim, independente se é moralmente correto ou não. Né EA, Né Activision, Né Lootboxes pra caralho. Só que, uma dessas empresas que é conhecida justamente por não fazer isso, seria a Nintendo, cara. A Nintendo sempre foi uma empresa que sempre tentou manter distância de microtransações, lootboxes, sempre foi conhecida por lançar o jogo só quando ele realmente está bom, sempre manteve um padrão elevado de qualidade. Agora, cara, parece que a Nintendo tá entrando num caminho, tá entrando assim num caminho negro, tá entrando num caminho perigoso, porque é oficial, galera. Oficialmente a Nintendo tá lançando um jogo em que você tem que pagar pra jogar por hora, velho. Como se fosse uma prostituta, entendeu? Você paga por hora pra poder jogar. Que porra é essa? 2019 tá dando uma coisa dessas com a Nintendo, mano? Eu esperava isso da EA, mas não da Nintendo. Galera, quem falou que vocês é o Leandro Central e agora é o White, a gente vai explicar. Essa vergonha, né, cara? Não tem outra palavra, vergonha, safadeza. Não, a Nintendo é aquela empresa que você pega o jogo, compra ele 100% o conteúdo e joga, desbloqueia as coisas e é show de bola. Da hora. E vamos falar a real, vamos falar a real. Ela tá apelando pra nostalgia, eu acho. Aquela questão da Lan House. Lembra quando você ia lá na Lan House e pagava por hora pra jogar um CSzinho com os amigos? É isso que a Nintendo tá fazendo, cara. Acho que é nostalgia, acho que ela não tá errada, não. Eu vou deixar entre aspas aqui irônico porque eu acho que alguém não vai entender. É, alguém não vai entender, cara. Basicamente o que tá acontecendo é o seguinte. A gente tem o clássico jogo da Nintendo que é o Dr. Mario, né? Que é aquele joguinho do Mario em que a gente tem as pilas que parecem tipo Tetris, sabe? E agora eles estão lançando o Dr. Mario World, que seria o Dr. Mario em versão de celular, versão mobile. Tanto é que ele lançou, né, cara? Ele já tá arrasando em questão de downloads porque ele é gratuito. Cara, ele acabou de lançar e já tá, sabe, estourado. Ele lançou recentemente. E aí o que acontece? Ele traz aquela mesma gameplay dos jogos do Dr. Mario, só que pro celular. Então, tipo, é aquela coisa. É bom, né? Você, tipo, ter um joguinho, assim, divertido pra poder levar pra onde você quiser. A Nintendo já trouxe alguns jogos legais, como por exemplo, o Super Mario Run, que é basicamente um jogo normal do Mario, só que pro celular. E foi uma experiência muito legal. Eles também estão planejando trazer agora o Mario Kart, versão pra celular também. A gente já fez um vídeo, inclusive, falando dessa polêmica dele, que ele tá super Patreon, também tá com safadeza de loot box lá. Então, a gente já tem um histórico da Nintendo que recentemente eles estão querendo se meter onde não deve, sabe? Querendo se meter com o EA e que Activision. E agora, cara, com o Dr. Mario, eles estão fazendo o quê? A mesma coisa. Eles estão, de novo, metendo microtransação safada no joguinho mobile deles. Tipo, olha só pra vocês terem uma noção. Você vai lá e vai jogar uma fase do Dr. Mario, certo? A fase vai funcionar da mesma maneira que jogos, tipo, Candy Crush, saca? Ou qualquer outro joguinho de celular que você tem uma rodada de um jogo e quando acaba o jogo você tem, digamos, uma vida. No Dr. Mario, você tem corações. Jogou uma partida, você perde um coração. E aí, meu amigo, você tem que usar um coração pra iniciar a outra partida. O que vai acontecer é que ou você compra corações pra poder jogar as partidas, ou você espera meia hora pra você ganhar um coração de graça. Então, é aquela safadeza que a gente já vê em jogos mobile. Ai, você está sem energia. Ah, você está sem vidas restantes. Ah, você está sem gasolina. Você quer esperar 23 anos ou você quer comprar por 10 reais 20 chances a mais? Sabe? É aquela coisa de, tipo, deixar a pessoa viciada, deixar a pessoa com vontade de jogar. Aí agora, opa, você não pode mais jogar. Você tem que pagar pra poder jogar. O que você acha? Saca? E é uma safadeza. Vamos falar a real. O mercado de jogos mobile, cara, pra mim é um pântano de merda. Tá ligado? Jogos mobile é um montão de bosta, assim. Parece um esgoto, assim. Vamos falar a real? É tudo jogo ruim que está ali pra ganhar dinheiro, sabe? Por meio de abuso do consumidor. Eu acho que o jogo grátis, Lionel, a gente até cita aqui. O jogo grátis, ele está disponibilizando software, então ele pode monetizar. Mas vamos falar a real? Eu preferia muito mais que eu pagasse por esse jogo e ele viesse com tudo e não tivesse essas merdas de, ai, tá faltando vida, ai, tá faltando gasolina, do que ficar esperando esses tempos, cara. Porque, mano, você vai lá, espera meia hora por uma vida, aí você perde e tem que ficar ouvindo o jogo falar, ó, comprem aqui, comprem aqui. Mano, por que não me vendeu essa porra, então, por, sei lá, 5, 10 reais e eu fiquei com o jogo pra mim, velho? Isso já acabou o problema, velho. Os caras usam o Free-to-Play pra poder ser abusivo. Esse é o pior. E se eu te disser que a Nintendo lançou agora há pouco o Super Mario Run e ele era exatamente assim, White, sei lá, e pagava, tipo, 10 reais e você jogava o Mario no celular o quanto você quisesse, ilimitado. Não tinha loot box, não tinha microtensão, não tinha nada. Tipo, eles acabaram de lançar um jogo assim, era ótimo. Por que que não fizeram isso aqui de novo? É, mano, me cobra isso, mas não use o Free-to-Play pra ser abusivo. Isso é o pior. Porque aí você tá dando uma justificativa. Ah, eu tô te dando de graça isso aqui, então a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Então eu vou ser o mais cuzão possível aqui. Não, velho. Vende, então, por 20 reais, 15 reais, mas o jogo meu vai ser pra sempre, velho. Eu faço o que eu quiser. Jogo quanto tempo eu quiser. Isso que tem que acontecer. Não essas práticas de celular horríveis. Jogo de celular é um nojo, Lion. É um nojo. É um nojo. E assim, você não pode vir e falar, ah, Lion, mas é só assim que eles vão ganhar dinheiro. Eles precisam meter essas microtransações. Não. Se você vender o seu jogo, o seu aplicativo, por um valor fixo, como é no console ou no PC, você também ganha dinheiro. Quer um exemplo? Todos os jogos da Rockstar. Eles colocaram diversos GTA. Tem o GTA 3, tem o GTA San Andrés, tem o GTA Vice City. Tem todos esses GTAs pra mobile, pra celular. Eles fizeram um port. Você vai lá, você paga um valor e você joga o jogo completo. Já pensou, cara? Você tem lá... Tem microtransação? Não. 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 Não tem notebook. Não precisa. Você vai lá e joga. Mano, eu posso jogar GTA San Andrés no meu celular, velho. E não muda nada. Olha que incrível. Já pensou se, tipo, Rockstar anuncia GTA San Andrés Mobile, de graça. Aí você vai lá e começa a jogar GTA, depois de 10 minutos jogando, ah, você ficou sem energia. Você deseja comprar uma... Tipo, mano, não é uma puta sacanagem, velho? Se você quiser fazer uma nova missão, você precisa comprar aqui as moedinhas. Ou espere 3 horas. Não, é sacanagem. Isso daqui é sacanagem. É escroto, mano. É tipo utilizar um argumento pra poder ser cuzão. É. É isso. É. Outro exemplo. Minecraft. Minecraft também tem pra mobile, tem pra celular, iPad e tudo. E você compra. Você compra, acabou, velho. Não tem mais microtransação, não tem mais nada. É o jogo completasso. Incrível, lindo. E é um dos bestsellers da App Store. Então, assim, não tem essa, deixa eu parar, tá ligado? Pra mim, isso daí é ganância. Isso daí é sacanagem. Isso daí é ser cuzão. Entende? Tem um joguinho de celular que eu jogo lá, que eu gosto. Que é o Subway Surf. Eu jogo ele até hoje e se você for ver, ele é grátis e ele tem as microtransações. Mas é só tipo skinzinha. Acabou. Ele não fica falando, aí você não pode fazer mais uma run aqui, você tem que... Não, velho. Eu jogo quanto tempo eu quiser, é grátis. Acabou. Ele tá dando uma opção. Ele fez o jogo ser bom, ser viciante, a ponto de você querer ajudar o game. Que nem o Fortnite. Fortnite é gratuito. E a microtransação lá é por skin, só cosmético. Já pensou assim, tipo, você vai jogar Fortnite, você joga três partidas e aí na quarta ele vira e fala, ah, você ficou sem energia. Você precisa de 10 V-Bucks agora para continuar. É. Gaste 10 V-Bucks para jogar agora ou espere uma hora para poder jogar outra partida de Fortnite. Já pensou que bosta? Entendeu? É o que acontece no celular, velho. Por isso que eu não apoio isso, por isso que eu não defendo. Eu acho que o mais absurdo nisso tudo é a empresa que tá fazendo isso. É a Nintendo. Porque é a mesma empresa hipócrita que falou um tempo atrás que queria diminuir a questão de microtransação em seus jogos de mobile. E por que vocês estão aumentando? Isso aí diminuir para vocês? E aí, cara, a gente tá falando tudo isso, a galera deve estar pensando, ai, vocês estão reclamando demais, vocês estão reclamando à toa, vocês estão reclamando por uma coisa que já acontece. Só que aí, galera, é porque a gente ainda não falou do... do prato principal dessa receita de merda desse Dr. Mario, que é o seguinte, você pode ir lá e você pode comprar diamantes, diamantes é a moeda paga do Dr. Mario, você vai lá e paga pelos diamantes para poder comprar diversos itens, certo? E aí, meu caro, você pode comprar pela porra... Você pode comprar a porra dos corações, né, para poder jogar mais. Só que sabe qual que é o mais interessante? Você compra o diamantezinho para jogar infinito. Ao comprar o diamante, ao invés de comprar um coração, você pode comprar um pack de coração que se lê por... Você pode jogar por uma hora, ilimitadamente, com corações ilimitados. Tipo, você vai lá, gasta dinheiro real para ter uma hora de acesso ao jogo sem parar. E custa 3 dólares. 3 dólares. Por que não vende, então, por 10 dólares o jogo inteiro? Porra. É como se fosse uma ficha de fliperama, velho. É, fliperama. Tipo, é isso que o mobile virou? É isso que em 2019 a gente tem? A gente tem a volta dos fliperamas? A gente tem que pagar para poder jogar uma hora num aplicativo? O termo é vai para o caralho. Vai para a puta que pariu, tá ligado? Meu pau genial para vocês. Esse é o termo. Não tem outra palavra. Porque isso é safadeza. Eu vou ter que pagar para ficar jogando meu jogo em mobile, velho? Por uma hora e depois acabou? Ah, ou espera meia hora, pô. É safade... Mano, dá boa, velho. Paga aqui para ficar uma hora jogando ilimitado. Vai tomar no centro do seu cu, meu amigo. Vai se fuder. Que porra é essa, mano? Que falta de respeito com a gente, mano? Na boa. Eu sei que vocês querem ganhar dinheiro, mas vocês não precisam enxotar a microdatação desse jeito, velho. É o que você falou, velho. A Nintendo é conhecida por ser uma empresa que não é gananciosa. Por ser uma empresa que respeita o consumidor. Que espera para lançar um jogo. Espera o jogo ficar bom para depois lançar o jogo. E não rusha que nem a EA que lança o Anthem, meio cagado. Que foi desenvolvido em, tipo, 8 meses. Tá ligado? E precisava de tempo. Não, eles esperam. Fizeram com o Metroid 4. Cancelaram o desenvolvimento de Metroid 4 e agora estão fazendo do zero de novo. Por quê? Porque estava ruim. Agora, esse daí, eles vão lá no mercado mobile fazer isso com o Dr. Mario? Safadeza, velho. O que está acontecendo com a Nintendo? Eles estão virando EA? Eles estão gostando da Activision? Estão querendo aprender com eles? Que porra é essa, mano? Vocês estão cagados de dinheiro. Vocês têm dinheiro até o cu fazer bico. Vocês não precisam de mais isso. Isso daí é safadeza. Não tem outra explicação, Ed. Então, assim, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Eu não sei por que a Nintendo está fazendo isso, mas eu fico preocupado, cara. Porque a Nintendo era uma das poucas empresas, assim, que ficava do lado do consumidor. Pelo menos nesse aspecto. De respeitar o desenvolvimento dos jogos, respeitar a qualidade e respeitar a questão de microtransação. Mas agora parece que, ó, a gente tem o Mario Kart Mobile, está cheio de microtransação. Fire Emblem Heroes, também, cheio de microtransação. A gente tem aí o Animal Crossing, microtransação. E agora também o Dr. Mario. Então, assim, eu acredito que agora a Nintendo, em questão de mobile, velho, fodeu. Eles falaram que não iam ser gananciosa, que eles não querem ser conhecidos como uma empresa gananciosa no mobile. Mas é exatamente isso que vocês estão fazendo, cara. Parabéns. Você só tinha um trabalho e você conseguiu foder tudo. É isso que você conseguiu fazer, cara. Prometer uma coisa e está entregando outra completamente diferente. Então, assim, é uma decepção. É uma decadência. Espero que a Nintendo abra os olhos. Espero que a galera reclame sobre isso. E eles percebam que eles estão fazendo uma cagada, velho. Que eles não precisam fazer isso e que eles são melhores do que isso. Mas essa é uma revolta minha e do IT, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que está correto o que eles estão fazendo? Você acha que não é nada demais? Ou você acha que, tipo, é da gente esperar mais da Nintendo, porque a Nintendo sempre promete mais? Deixa a sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês pensam em relação a esse Dr. Mario e a safadeza desse doutor aí que só quer saber do seu dinheiro. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Portanto, fica de olho aqui na central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.